E aí, galera, tá começando o Econ... Fora da Caixa? Ih, eita porra! Cadê o caramba? Cadê o caramba? Deram o bonde, parceiro. Mandaram o... Fora da Caixa hoje é aqui na loja do Betão. Parceiro, valeu mesmo ter aceitado. Valeu, Morgan. Ele é dono da marca Too Strong, que é uma loja de surf, uma marca de surf que mexe com a tendência, com a vivência, com o lifestyle do surf. Mano, como é que você caiu nessa aí de marca de surf, loja de surf, viver desse sonho que... Todo adolescente já foi surfista ou skatista, né, mano? Ou mentiu que foi, né? É. Tentou, pelo menos. Rapaziada, começou há quatro anos atrás. Eu me juntei com os meus amigos de infância, que a gente sempre ia pra praia. Pode crer. A gente ia surfar ou viajar, conhecer lugares novos. E uma vez a gente estava na guarda do Imbau e que me lembrou muito a vinheta de vocês, sabe? Puxa, na gravata. Foi bem aquilo que todo mundo trabalhava. Chega nessa merda, né? Um é advogado, o Murilo Seragini. O Guto, ele é engenheiro ambiental. E o Gabriel, ele trabalha com publicidade. Da hora. E eu trabalhava com a parte de vendas, marketing fora, em outras empresas. E a gente, nessa viagem, chegou e falou, porra, cara, a gente precisa fazer alguma coisa que te gosta, cara. Sabe? Tipo, vamos mudar, vamos tomar outro rumo. E eu linkei muito esse nome, Chill Strong, com o surf. Porque a ideologia da marca é simplesmente o chill no pé da letra é refrigerar. Só que é uma gíria mundial de relaxar, né? Pode crer. Strong é forte. Então, essa é a parada do surf, que é os opostos de extremo e relaxamento, entendeu? Total. Aí, a gente chegou aqui em São Paulo. A gente fez uma camiseta. Foi, sei lá, 70, 80 peças, sabe? Da hora. O investimento inicial, a gente começou com 700 reais. Da hora. Mas a gente queria fazer alguma coisa pra gente, inicialmente. Não tinha dimensão que a gente, depois de três anos, teria uma loja. Louca. Uma loja louca. Da hora. E foi daí que surgiu. A gente fez uma camiseta. A gente fez pra gente usar. Inclusive, foi essa a primeira camiseta. E daí, a gente fez, vendeu tudo. Aí, pegamos o que entrou. A gente investiu mais duas camisetas. Dois modelos de camiseta. E assim foi, entendeu? Como é que é o mercado de surf? O perfil do consumidor? E como é que tá o mercado? Pra vocês? Crise? Não tem crise? Cara, hoje a gente tá vivendo uma situação muito... Complicada. Essa crise política, econômica aí. O que acontece é que o mercado de surf está em expansão absurda. É. Isso a gente... São dados de até empresas grandes no meio, que tá num crescimento que nunca teve dentro de uma crise que tá vivendo o país. A gente, que é uma marca nova, a gente tá numa crescente, sim. Porém, a gente chegou num patamar que a gente necessita de um investimento. Entendi. Entendeu? E esse investimento a gente tá até então, que nem eu falei, a gente começou com 700 reais. E a gente foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo, só que uma hora o branding mesmo, a marca, ela toma uma proporção muito maior do que, talvez pareça, do que a realidade. Qual momento é mais difícil esse agora, que a marca já tá consolidada? Ou essa barreira que você teve que romper inicialmente e largar tudo? Quando a gente criou a marca, a gente não largou o que a gente fazia. Saquei. A gente fez em paralelo e foi devagarinho e tal. É a parte mais difícil, tipo, eu vou largar realmente tudo pra viver disso. E num momento que a gente não esperava que ia ser uma queda tão grande economicamente, porque a gente trabalha com uma coisa que, se a pessoa tá economizando, é diferente de um remédio, é uma comida, né? Total, é. Entendeu? Tipo, você precisa comprar uma camiseta, pô, eu quero comprar, mas eu vou segurar. Esse é o conceito de economia base. Mas, é, eu saí da tua pergunta, quando a gente criou, foi tranquilo. Hoje é o maior problema, porque às vezes, eu já vi muita gente falar, pô, criar uma marca, é legal, é só fazer um Instagram, a gente vai fazendo, coloca umas fotinhos ali e tá tudo certo. Mas por trás, cara, produção, fornecedor, é muito... Uma burocra, pesada. Mano, fala um pouquinho sobre esse conceito de vocês, vocês fazem trip, fizeram já e fazem trip pra viajar e pra montar. O que que vocês querem inspirar nas pessoas? A Tio Strong, ela fala, meu, eu quero inspirar isso. O surf por si só, ele já, ele não é só esporte, ele transcende esporte. Ele é um estilo de vida. Isso é massa no surf. É, ele é... Eu pinto pra todo mundo que eu surfo. Ah, tem fotinha no face de John e o caralho, é só dobrassada. Então, mas é isso, cara. Hoje, no mercado, em qualquer lugar do mundo, mas falando nacional, 90% das pessoas que usam a roupa de surf ou utilizam alguma coisa relacionada é totalmente aspiracional. A pessoa não necessariamente surfa. Pode crer. Mas ela segue o estilo de vida, que aquilo é qualidade de vida, você tá em lugares maravilhosos, você... Pode crer. Então, aquilo, o mundo surf, ele é muito inspirador, entendeu? E o incentivo ao esporte, cara. O incentivo ao esporte é uma coisa que a gente preza muito na nossa marca. A gente tem alguns atletas aí, desde atletas, parcerias que a gente tem, como o Alemão de Maresias, que é um dos mais conceituados big riders do Brasil, que é um cara sensacional. A gente queria fazer muito mais, mas a gente, às vezes, limita pelo nosso, né? É. E até atletas que estão surgindo aí, cara. E isso é muito importante pra uma marca. Que marca de surf mesmo existe... Se hoje, ainda mais com esse boom, todo dia surge uma marca diferente. Mas você precisa... A gente tem isso no nosso DNA, que a gente precisa de compilar a arte, a cultura e o incentivo ao esporte, entendeu? Ó, e você tem uma noção, você comentou com a gente do tamanho do mercado do surf. Fiquei impressionado. É um negócio milionário, né? Então, a gente tem dados de pesquisas que a gente pegou fora. em 2010, antes de Gabriel Medina, Adriano de Souza, que já existiam grandes surfistas, mas não era tão mídia, não era... Não tinha na televisão, não tinha, sabe... Da época do bocão. É, não, mas esses caras são fantásticos, mas não tinha essa mídia toda em cima deles, entendeu? Naquela época, em 2010, o mercado de surfwear e acessórios girou em torno de 7 bilhões no Brasil, entendeu? No Brasil. No Brasil. E não tinha nem tido um boom do Medina ganhando, né? Então, por isso que a gente estava falando do... Depois de tudo isso, o quanto essas marcas crescem em meio à crise, entendeu? Porque é um negócio que está em alta. Hoje o esporte... É que o futebol nunca vai, né? É, o nosso DNA também. Só que o surf hoje... Eu acho que se pode falar de ídolo, a gente pode falar de surf, cara. Betão, se a galera quiser achar a Tio Strong nas redes sociais, na internet, achar você, seus brother... A loja online. Cara, o nosso site é www.tiostrong.com.br Lá também tem os links para Facebook e Instagram. A gente passa muitas informações, né? Dentro das nossas redes. Lançamento de produto. Enfim, quem quiser acompanhar... Da hora. A gente passa tudo por lá. E... Aqui no nosso espaço, inclusive, depois... Se quiser chegar, nós vamos... A gente fica aqui na Rojo Vento, 119. Coração da Moca. É, Coração da Moca. E a gente fez o espaço aqui, junto com os parceiros, o Guilherme, do Taberno SP. Da hora. Que é a parte de entretenimento, que a gente usa muito a cultura cervejeira também. Total. A galera vem se divertir, acompanhar o surf ao vivo, que a gente passa os campeonatos aqui. Boa, da hora. Tem música ao vivo, tem foodtruck toda semana. A Arte Viva Surfboards, que é outro parceiro nosso que está aqui, o Guilherme Bock, que é o Shaper, que faz as pranchas. Então aqui você vai encontrar de tudo, desde surfwear, a uma diversão, a gente faz muitos aniversários aqui. Da hora. E é isso aí, galera. Você quer comprar uma prancha de surf, quer consumir a cultura surf, quer uma roupa massa, quer um acessório da hora, quer tomar uma breja, quer bater um papo com o Betão e com os brothers dele, passar um momento legal, é agora. É só chegar aqui na Rojo Vento ou entrar no site da Tio Strong e conhecer a marca. Betão, valeu mesmo, bate papo, foi muito fera, brother. Obrigado, cara. Obrigado por ter presença de vocês. Valeu mesmo. E aí, curtiu? Obrigado, irmão.